Triste notícia de perda, de morte acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas e deixa o país enlutado e abalado após esta confirmação simplesmente devastadora da perda desta querida que deixará sem dúvida grandes saudades. Ela tinha 35 anos e acabou nos deixando. Eu já conto que cantora é essa que acabou falecendo, que acabou nos deixando. Já trago todos os detalhes. No vídeo de hoje temos notícias que envolvem César Draghi. Chega agora, pessoal, informações que envolvem o famoso comunicador e também apresentador de grande renome e também de grande sucesso. Eu já trago todos os detalhes. Além disso, uma informação que envolve a nossa querida Ana Maria Braga. Chega agora esta informação também que acaba de ser anunciada e acaba de ser confirmada nestas últimas horas envolvendo a famosa apresentadora. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas essas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva, ative também o sino das notificações para que você não venha perder nada, para que você não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Chega uma notícia agora que envolve o nosso querido apresentador e comunicador de sucesso, César Tralli. Essa informação acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada nestas últimas horas, envolvendo o famoso comunicador e apresentador. Isso porque César Tralli é amplamente reconhecido como um dos comunicadores mais destacados do Brasil, especialmente devido à sua presença praticamente diária no Jornal Hoje, um telejornal vinculado pela Rede Globo de televisão. Com seu afastamento da atração, muitos começaram a indatar sobre os motivos por trás de sua ausência. O jornalista está temporariamente afastado da apresentação do Jornal Hoje, da Globo, devido às suas merecidas férias de duas semanas. Ele deu início ao seu período de descanso em 14 de janeiro e tem previsão de retorno ao trabalho no final do mês. Durante suas férias, César Tralli está desfrutando de momentos descontraídos ao lado de sua esposa, a apresentadora Tiziane Pinheiro, e de sua filha Manuela e da sua enteada Rafaela Justus. O jornalista tem compartilhado imagens desses instantes em suas redes sociais. Em suas palavras, ele disse, Itacaré, na Bahia, foi o destino escolhido para este período de descanso, onde César Tralli compartilhou fotos descontraídas com a família em suas redes sociais. A pausa proporciona ao comunicador um momento de lazer e descontração, afastando-se do ambiente formal do telejornal, no qual é usualmente visto trajando um terno social. Enquanto César Tralli aproveita suas merecidas férias, o comando temporário do Jornal Hoje está na mão de Alain Severiano. A ausência do jornalista despertou a curiosidade dos telespectadores, tornando seu nome um dos temas mais comentados nas redes sociais. Entretanto, a explicação para sua ausência é simplesmente o fato de que ele está aproveitando para desfrutar de um período de descanso após uma longa jornada de trabalho. Mas e você? Gosta de César Tralli? Acompanha o famoso comunicador? Durante, pessoal, o Jornal Hoje? Sim ou não? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora, já vamos para uma próxima notícia que acabou sendo confirmada. Chega agora uma informação às pressas, na qual acaba envolvendo a nossa querida Ana Maria Braga. Essa informação acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada nestas últimas horas. Isso porque, pessoal, em determinado momento de nossas vidas, reservar um tempo para se acomodar diante da TV e aprender uma nova receita se torna um hábito agradável, revelando-se extremamente útil para surpreender na culinária durante o fim de semana. No universo dos programas culinários, a atualização do repertório de receitas é liderada pelo programa Mais Você, sob a orientação da renomada apresentadora Ana Maria Braga. Com uma personalidade cativante que ilumina as manhãs da semana na Rede Globo, Ana Maria Braga acrescentou mais um momento icônico e já rica de galeria, de memórias, do programa. Na manhã desta terça-feira, dia 23, a apresentadora estava acompanhada da repórter Juliane Massaroca e, juntas, decidiram experimentar uma receita famosa na internet. A proposta da receita envolvia uma abordagem inovadora para fazer pipoca, incorporando o uso de ovo e azeite no preparo com um tempero estimado de conclusão de 20 minutos. Após mexer os ingredientes por algum tempo, algumas pipocas já estouraram. Ana decidiu experimentar o novo tipo de pipoca e não aprovou. Rapidamente, ela solicitou um papel para cuspir o alimento. A apresentadora fez questão de alertar o público para não reproduzir a receita, uma vez que não obteve sucesso. Além do sabor não aprovado, aparentemente, uma nuvem de fumaça invadiu os estúdios e um forte odor foi relatado pela repórter. Foi isso que, quando eu cheguei, tinha um cheiro de pum, disse ela, pessoal. Mas e você? Estava assistindo quando tudo isso acabou acontecendo? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora, vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chega agora uma informação. Uma notícia bastante triste de uma perda que, infelizmente, foi confirmada. A música Amapaense enfrenta uma triste perda de um falecimento da cantora Dani Lee, aos 35 anos. Ocorrido nesta quarta-feira, dia 24, em Curitiba, após uma semana de internação pós-cirurgia, conforme uma reportagem do site G1. A trajetória precoce da artista teve início aos 5 anos, quando se apresentava em shows de calouros. Ela ganhou destaque no cenário musical ao interpretar o sucesso Eu Sou Amazônia, nascida em Afu, na ilha dos Marajó, Pará. Dani Lee era conhecida por seu talento e humildade conquistado e também amizade de colegas como o poeta mazainse Osmar Júnior. Osmar, que se tornou produtor da cantora, lamentou profundamente a perda, destacando a honestidade e dedicação de Dani Lee. A notícia também foi recebida com pesar pelo vereador Marcelo Dias, que expressou condolências pela partida da Musa da Amazônia. A Câmara Municipal de Macapá emitiu uma nota oficial, enfatizando o talento incomparável da artista e ressaltando a grande perda para a música mazainense. A morte de Dani Lee deixa uma lacuna significativa no cenário musical regional, sendo sentida pelos admiradores e colegas e reconhece o impacto de sua voz e presença artística. A despedida prematura da cantora deixa saudades, mas seu legado na música mazainense continua a ecoar através de suas performances memoráveis. Mas e você, o que pensa sobre essa perda? Deixe aqui abaixo nos comentários. Deixe aqui abaixo nos comentários. Deixe aqui abaixo nos comentários.